Essa moça é espereça, não é, cara? Aí! E aí, foi? Cinco, seis, sete, dois, quatro! Toque em cima, dando a gíria, então, a moça em vez! Pensando a gíria! Sai! Aí! Jopou! Em cima! É isso aí, Liga! Vamos lá! Não bate! Tem que sonar pra se ver! Vamos lá! Aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, vamos lá! Sim, vamos lá!